Eu quero ficar suave, eu quero relaxar Batei no clube pra ver o marmina dançar E joguei tanto dinheiro, mesmo assim não ia acabar Sobe te olhando, tá tentando me sugar Tô muito bonito, brilhante pra ostentar Tô pra ter que chamar atenção e tu vê de longe Me andou pro problema, é claro que tu se esconde Cheio de minha ação, tá matando igual Jamie Bond Bebendo whisky, a safada Eu só fumo flor da importada E ela só fumaça, foda braba E ainda gosta de dançar pelada Pergunta quanto eu ganho, eu falo sei lá Tua função é sentar Queixo, jogo pro ar Prata, bunda, balança Vila, tanque, balenciaga Com baixo do pano, uma quadrada Ela é muito linda, ainda é cromada Não sai do meu lado, nem por nada É que eu sou dono da festa Faço uma party com as bi pelada Dinheiro eu tô jogando pro alto Só porque minha conta tá lotada Tudo que eu faço é claro que é foda É por isso que os bicos se incomodam Ando trojado, eu tô sempre na moda Se eu tô em campo é certo, é só derrota Eu quero ficar suave, eu quero relaxar Voltei no clube pra ver o marmi na dança Eu digo que tanto dinheiro mesmo assim não acabar Sobe te olhando, tá tentando me sugar Que eu tô muito bonito, brilhante pra ostentar Meu batek chama atenção e tu vê de longe Se eu tô pro problema, é claro que tu se esconde Cabinha só tá matando igual James Bond Fazendo risca safada Eu só fumo flor da importada E ela só fumaça e flor da braba E ainda gosta de dançar pelada Pergunta quanto eu ganho, eu falo sei lá Tua função é sentar Cash eu jogo pro ar Prata, bunda, balança Vila, Dunk, Balenciaga Debaixo do pano, uma quadrada Ela é muito linda e da cromada Nossa, é do meu lado, nem por nada Tchau